Tá barato, preço baixo tá no dia, tá pertinho pra você aproveitar. Black Friday dia, dias vinte e cinco e vinte e seis de novembro. Ofertas imbatíveis, aproveite. Arroz dia tipo um, cinco quilos, quatorze e setenta e nove cada. Linguiça toscana na brasa, verdigão, dezesseis e noventa um quilo. Chocolate Nestlé, Galak, Alpino ou Classic ao leite, noventa gramas, quatro e quarenta e nove cada. Biscoitos Nestlé, a partir de um e dezenove cada. Panetone Grã Itália, com frutas cristalizadas ou gotas de chocolate, cinco e trinta e três cada. Supermercado dia, no Azul Guitia, você cliente encontra todos os dias, carnes frescas e cortes especiais. Refresco em pó tangue, a partir de setenta e sete centavos cada. Lava roupas em pó humo, um quilo e seiscentas gramas, quinze e quarenta e nove cada. Cerveja Brama Chope Pack, com dezoito latas, quarenta e seis e sessenta e dois cada. Whisky Tony Walker, cinquenta e seis e noventa cada. Todas as ofertas são válidas para clientes cadastrados no Clube Dia. Supermercado Dia, Avenida Benedito Estorani, número quinhentos e vinte e seis, Centro Vinhedo. Tá barato, tá pertinho, tá no dia.